oi gente tudo bom com vocês eu espero que sim que estejam todos bem aqui estamos bem graças a deus no vídeo de hoje é lavando é lavando roupa mas não as nossas no caso lençol fronha vou aproveitar esse tempo quente vou lavar toalhas e vou lavar também os lençol os cobertor para aqueles que estão guardado nessa coberta pesada vou aproveitar vou lavar vai secar rápido né e pro inverno já já vou providenciar já porque a partir de março começa o que o outono né então já vou começar já já comecei lavando as toalhas e toalhas de banho e tudo que tava é sujo já no cesto já lavei já está ali esperando para passar agora falta os cobertores pesados eu vou colocar eles agora na máquina que tem roupa da máquina é que eu lavei ontem então agora vou colocar eles na máquina é uma lavagem diferente né começando pela metade da máquina porque ela ela não precisa esse tipo de pano não precisa ser toda lavagem completa né então é isso se você já gostou achou interessante já deixa um like tá bom se inscreve para estar ajudando no crescimento aqui do canal ativo sininho para você não não perder nenhuma novidade e comenta né para eu estar retribuindo para você a gentileza de estar assistindo e comentando aqui tá é isso bora para o vídeo então gente bora lavar mas ó meu varal ainda tá secando um pouquinho de roupa e eu vou tirar essa roupa toda né logo que a máquina conseguir finalizar aqui o edredom o cobertor e aí eu vou tirar a roupa esvaziar e colocar né porque não cabe os dois e a gente arrumei meu armário olha que bonito então Se inscreva no canal. 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 Deixa eu ver se foi todo o maciante. Ainda fica essa espuma. Eu não gosto. Eu sempre dou uma lavada nele aqui. Enquanto a máquina lava. Eu dou uma lavada. 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 Pronto, para continuar o enxágue. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pronto, gente. Dei um jeitinho aqui, pendurei. De qualquer maneira, como está muito calor, de qualquer jeito que você pendura, ele vai secar, né? Porque é sintético. Então, qualquer ventinho já é suficiente, né? E olha aí como ficou. Mas ficou limpinho, né? Ah, mas que gostoso. Se possível, lavar toda semana era bom, viu? Mas nem sempre. Olha aí, já secou totalmente, já trouxe para dentro de casa. Está aqui no meu sofá e olha quem está ali do lado também. Só aguardando uma chance para subir. E agora eu vou dobrar direitinho e vou guardar. E agora vamos para as próximas cobertas, que é das minhas filhas. Bora lá! Gente, tem que ajeitar aqui, ó. Porque ela está girando, como são dois cobertores, só que esse, ele tem o peso maior que esse, né? Porque ele é fininho demais. Dá conta, parece uma toalha, mas não é. Só que ele é grande, né? Mas ele é fino. Esse é muito grosso. Está vendo? Então, eu preciso ajustar o peso aqui para ela poder girar direitinho. Pronto. Vamos ver, né, se deu certo. Olha aí, parece que deu certo. Ficou equilibradinha. Ficou equilibradinha. Ficou equilibradinha. Ficou equilibradinha. Pronto, lavado. Dessa vez eu consegui colocar direitinho, olha aí. Menos peso, né? Então, deu para dividir direitinho o varal. Ficou bem bonitinho. E agora ele vai secar melhor ainda. Mais rápido. No outro dia, seco, seco, totalmente seco. Olha aí. A textura é muito macia, muito bom. Olha aqui. Já aproveitou do espaço e já subiu. Está tirando uma soneca. Está tirando uma soneca. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa um like, comenta. Tchau.